É, mais uma vez, vamos ser um sazonal. Do que? Não faço ideia. Parece dia de São Patricional, do carnaval. Não é que o carnaval tá sendo esse mês, mas não faz sentido ser carnaval. Brilho, por enquanto não tem nada, né? Mas tudo bem, né, bebê? Tudo bem, se você quiser, assim, né? Agora, o que vai ser? Não faço ideia. Nenhuma teoria, nem nada. É muito difícil saber do que pode ser. Tipo, ó, vamos ver. É, não fala nada, tipo, não dá nenhuma dica aqui na legenda também. Então, assim, vai ser bem complicado a gente acertar do que pode ser, né? Mas, assim, eles podiam dar uma dica, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. E aí Obrigado.